Música Assassinato na Globo Casagrande se desespera com o vício e cogita matar uma pessoa saiba a quem. Ex-jogador de futebol Casagrande em total desespero com vícios de drogas terríveis. Cogita contratar homem para fazer um assassinato e o pior vem agora a vítima é ele mesmo. Isso chocou muitos fãs que imaginaram como as drogas fazem mal ao ser humano. A informação veio ao vivo no programa do Reinaldo Gotino. Deixe sua opinião sobre esse assunto tal polemico e obrigado a te aproximar.